Olá, tudo bem? Está gostando do evento? Conalable. Talvez você perdeu alguma palestra, talvez queira assistir as palestras, todas elas, no dia, na hora e quantas vezes você quiser. Pois bem, isso é possível. Você pode adquirir o pacote VIP clicando no botão abaixo e você será direcionado a uma página de venda segura e ali você pode pagar com cartão de crédito. O valor, apenas R$ 97,00, só isso. Não é mensalidade nem nada. Você paga um valor único, pode dividir inclusive em 10 vezes e você terá acesso a todas as palestras. E você poderá assistir, de onde você estiver, no horário que você quiser e várias vezes poderá reprisar as palestras. Mas, além disso, eu estou dando um bônus de 5 aulas das 15 que eu tenho no meu curso de gama expandida. Essas 5 aulas, são 5 aulas escolhidas, mostrando ali as novidades de flexografia, como você pode separar e entender melhor o mercado de flexo, as novas tecnologias de flexografia. Então, se você desejar fazer isso, clique no botão abaixo e poderá ter acesso. Está bem? Um abraço, nos vemos lá no meu pacote VIP. Um abraço, nos vemos lá no meu curso. Um abraço, nos vemos lá no meu curso. Um abraço, nos vemos lá no meu curso.